Música Encerrando a agenda de compromisso em Manaus, o lutador amazonense José Aldo Júnior, campeão dos pesos pena do UFC, realizou uma visita na obra da Arena da Amazônia, localizado no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital, na manhã desta quarta-feira, 13 de março. Surpreso, Aldo teve a oportunidade de conhecer o avanço do estádio junto ao coordenador da unidade gestora da Copa, Miguel Capobiango Neto, e relembrou da época em que assistia aos jogos no antigo Vivaldão. Já vim outras vezes quando era o Vivaldão, vendo essa obra maravilhosa que estão construindo, acho que a gente aposta que vai ser a Arena mais bonita da Copa. As obras da Arena já ultrapassam 55% de conclusão, segundo Miguel Capobiango, que tem certeza de entregar o estádio conforme o cronograma previsto pela FIFA. Esperamos concluir até o final do mês essas arquibancadas superiores, que vocês estão vendo aqui à nossa esquerda, que compõem a área oeste da Arena. E aí em maio nós iniciamos já o lançamento da instrumentária, que começaram a mandar as peças, a imagem das peças já prontas, que serão embarcadas já possivelmente no mês de abril para cá, para que a gente comece a receber essas peças de Portugal já em maio. Após a visita, Aldo seguiu para o aeroporto, onde embarca para a Holanda para o mês de treino intenso, antes da próxima luta no Brasil no dia 3 de agosto. Tá ótimo!